Mas enfim, a gente tá falando da Petrobras num contexto de sucessivos prejuízos e é importante dizer que teve todo um contexto político e jurídico aí também. Eu não tô desconsiderando isso, mas o vídeo vai ficar gigantesco. Então vamos pensar. O preço internacional do petróleo... Tá ligado que ela mentiu aí, né? ...tava 100. Aqui no Brasil a Petrobras tava cobrando 60 e levando 40 de prejuízo. Ao longo dos anos, isso foi... Isso também é falso, meu Deus do céu, isso também é falso. A Petrobras calculava o preço a partir do custo de produção, que é uma das propostas que a gente tem hoje. Você calcular um custo de produção, colocar uma margem de lucro, porque você tem que investir, você tem que pagar funcionário, etc. E aí precificar os combustíveis, precificar os combustíveis. Era assim que a Petrobras pautava os preços antes. Evidentemente que haviam momentos de subsídio que a própria empresa podia fazer a partir dos seus lucros. O que que faltava? Bom, faltava pra distribuir dividendos. É evidente que uma política desse tipo, como se tinha antes, não permitiria a Petrobras distribuir aí, sei lá, 100 bilhões de dividendos, como tá agora batendo recordes de distribuição de dividendos. Mas o que a gente tem que entender é que não foi possível, devido aos entraves políticos, privatizar completamente a Petrobras. Hoje a Petrobras é uma empresa de capital misto. Mais de metade das ações da Petrobras, que a galera gosta de dizer que a gente pode comprar, etc., o que também é uma meia-verdade, tá na mão de acionistas estrangeiros. Entretanto, o Brasil continua tendo o controle da empresa em função da Golden Share, as ações preferenciais que dão direito ao Estado brasileiro a administrar a empresa, mesmo que não tenha a maior parte do conjunto acionário. É isso que existe hoje. O fato é que, como politicamente era muito mais difícil privatizar a Petrobras, o custo político de ser muito alto, não se privatizou. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, a Petrobras vem se comportando rigorosamente como uma empresa privada. Porque esses lucros são remitidos, em sua maioria, para agentes externos. Então, a Petrobras, ela eliminou seus investimentos, o que faz com que a gente imagine que, se isso não for retomado, dentro de poucos anos, a Petrobras vai estar obsoleta. Então, acabaram os investimentos na Petrobras, construção de novas plataformas, prospecções, pesquisas, reaparelhamento do setor inteiro, ou seja, distribuição, refino. Tudo isso morreu ao mesmo tempo que, em função da política de paridade e importação, vêm sendo distribuídos lucros recordes. Esses lucros recordes não seriam possíveis se a política de paridade e importação não existisse. Ou seja, mudar a política de preços da Petrobras não ameaça a Petrobras enquanto empresa. ameaça os lucros dos acionistas, majoritariamente estrangeiros. E nós temos que lembrar que toda estatal existe não para gerar lucro. É importante que ela não gere prejuízo, mas o fundamental que justifica a existência de uma empresa estatal é a sua função social. Portanto, a função social da Petrobras é precificar o preço dos combustíveis para a sociedade brasileira utilizar isso como uma ferramenta de desenvolvimento. Vejam, aquilo que eu falei lá no início do vídeo, o discurso da Gabriela vem para justificar o que está aí. Ou seja, essa lógica de exploração, essa lógica de dominação. Ela é um rostinho novo para uma ideia velha do não há alternativa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma